É o Pânico dos Flux Esse é o Tubarão ZS, caralho Esse é o Igor Vilão Tá traficando xereca, né vagabundo Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Sou caralho de Niterói Pra você eu não compro nada porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo Que eu sou só empreguete Ai, 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 ai Pode tirar a roupa, não fique nervoso Tudo que eu fizer eu vou fazer muito gostoso Vou tirar só a Virgindex Pânico dos Flux Vou tirar só a Virgindex Vou tirar só a Virgindex Eu tô no sofá Fica à vontade Porque essa noite eu vou tirar só a Virgindex 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 Vou ajudar só a Virgindex Talvez vou tirar só a Virgindex Vou tirar só a Virgindex Vou não conhecer nada Vou tirar só a Virgindex Vou ter sempre a Virgindex Não compro nada porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo Que eu sou só empreguete Pode tirar a roupa Não fique nervoso Tudo que eu fizer eu vou fazer muito gostoso Vou tirar sua virgindade 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 Eu tô no sofá Fica à vontade Porque essa noite eu vou tirar sua virgindade Vou tirar Vou tirar Vou tirar Vou tirar sua virgindade Vou tirar sua virgindade Vou tirar sua virgindade Vou tirar sua virgindade Pânico no fluxo Só um Aderão atualizado Vou tirar sua virgindade Esse é o Tubarão ZS, caralho Esse é o Igor Milão Tá traficando xereca, né, vaga Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Que não Babi Tu é o Tubarão ZS, cheueiro de piranha Gente que anviver Ou seja o Tubarão ZS Por que você tem que ir A CIDADE NO BRASIL